A base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, em Cabeceiras, foi inaugurada na noite de sexta-feira, 28 de junho. A cerimônia contou com a presença de representantes da saúde da região, Polícia Militar, Guarda Municipal, representante do Deputado Federal Rubens Ottoni, ex-prefeitos Neto e Osana Paiva e vereadores, além de secretários da administração e presidentes de partidos do município e da população. A unidade foi instalada em um imóvel onde já funcionou o Centro Cultural e também foi importante durante a pandemia, se transformando no Centro de Atendimento da Covid-19, cujo objetivo era atender pacientes com suspeita da doença, assim reduzindo o fluxo de pessoas no Hospital Municipal. É aqui, também ao lado da quadra do Sintético, no bairro Nova República. É um marco para Cabeceiras, depois de muitos anos de tentativas, realmente é uma obra que era sonhada para todos, uma conquista dos cabeceirenses, e hoje nós estamos tornando realidade aí, a inauguração da nossa base do SAMU, é um serviço de atendimento móvel que a sociedade aclamava e que Cabeceiras sonhava. E hoje é com muita alegria que a nossa equipe está tornando realidade. Aqui é gratidão com toda a nossa equipe da saúde, gratidão também com o apoio da Câmara Municipal de Vereadores, esses vereadores que têm lutado muito e que têm abraçado a nossa administração para que esses momentos importantes pudessem estar acontecendo. Então, é só realmente gratidão, é sonho realizado, e é um mandato que nós vamos estar caminhando já para afindar, mas com muitas conquistas, e que hoje Cabeceiras está sendo destaque. Que hoje nós temos uma outra Cabeceiras para os cabeceirenses. Prefeito, muitas obras sendo inauguradas, outras por vir inaugurar. No discurso do senhor, o senhor disse sobre a aplicação de recursos na instalação, manutenção aqui do SAMU, como está a saúde financeira da Prefeitura, o senhor que está no último mandato, como vai deixar para o próximo gestor para dar manutenção nessas e outras obras que estão por vir? Esta sempre foi uma preocupação da nossa gestão, é ter zelo com o dinheiro público, é valorizar cada centavo que tem acontecido dos investimentos dos cabeceirenses. Hoje a saúde financeira do município, ela está muito equilibrada. Hoje, realmente, as ações estão acontecendo, as obras estão acontecendo, e muitas obras e muitas ações estão por vir, porque o nosso governo tem planejamento. O nosso governo leva a sério cada centavo de você, contribuinte. Nós mencionamos muitas obras que já inauguramos, muitas que estão sendo concluídas, que serão inauguradas, e muitas outras que nós vamos começar e concluir ainda na nossa gestão. E assim, fazer valer toda a credibilidade que buscamos a cada cabeceirense. Sua gratidão a cada um de vocês. O UBS é um deputado sempre presente aqui no município. Todo ano tem emenda do deputado aqui, esse ano já chega aqui, essa ambulância aqui é uma das indicações deles, mas já chegou também, já está no cofre da prefeitura, uma emenda de 100 mil para a saúde também. Então, o deputado é um deputado parceiro aqui no município, e confia também na administração. O prefeito, Tuta, todas as emendas que chegam, ele tem aplicado onde realmente tem sido o endereço. Então, essa é a participação do deputado aqui, e é uma alegria muito grande da gente estar sempre presente aqui no município. Aqui em Cabeceiras, o PT, que é o mesmo partido do Rubens Ottoni, tem aqui os seus líderes aqui no município, tem também colaborado? Sim, sim, nós temos aqui o Salvador, que é o nosso presidente, Salvador Borges, e está aí agora, se aproximando das eleições agora, montando uma chapa de vereadores, que está vendo aí aonde vai se aliar, mas está muito bem, né? Então, o deputado tem uma parcela de voto aqui, por isso que ele faz jus de todas as emendas que ele manda aqui para o município, todo ano sempre tem uma emenda dele aqui. Graças a Deus, tudo que nós planejamos, era essa inauguração maravilhosa, e está acontecendo como nós planejamos. Igual a coordenadora falou, aqui é uma base descentralizada da base do SAMU, então todo suporte que a gente precisa, nós vamos ter na base de Formosa. Inclusive, transporte aéreo se precisar, a ambulância avançada, né? Então, teremos tudo isso. Agradecer a Deus por todas as oportunidades até aqui, estamos muito felizes com essa concorrência para Cabeceiras, e agora é mãos à obra, ao trabalho. A diretora disse que não tem hora para comer, nem tem hora para dormir. Estão preparados para esse desafio? Sim, assim quando a gente já se forma na área da saúde, a gente já tem isso em mente, a gente lida com vida, então o paciente não escolhe hora para adoecer, para acontecer alguma situação. Então, assim, estiver no banho, o telefone tocou, sai do banho correndo, estiver almoçando, larga o prato. Então, desde quando a gente, assim, desde a faculdade, a gente já tem isso em mente, já. E a gente não tem horário para nada. É 24 horas por dia, 7 dias por semana. É um sonho que hoje se torna realidade, mais uma obra da administração municipal, com apoio maciço da Câmara Municipal de Vereadores. Então, quero aqui no nome da Câmara, parabenizar a nossa secretária de saúde, Regina Justo, e toda a equipe da saúde, e também desejar aí sucesso a toda a equipe do SAMU, no nome da Cláudia, que vai estar à frente aí desse grande projeto do nosso município, esse projeto histórico, que realmente é o sonho dos moradores. O SAMU 192, gente, ele é um serviço integrado e a nossa central de regulação hoje abrange nove bases descentralizadas, agora com cabeceiras. Eles passaram lá, fizeram treinamentos nas nossas ambulâncias, e foi, assim, de extrema validade, assim, ter essa base aqui, porque a gente sente mais seguro, né, e a gente tem mais agilidade em atender o paciente hoje aqui em cabeceiras. Então, assim, é um grande marco para cabeceiras. É incrível o trabalho do SAMU. Qual vai ser a diferença de ter, né, uma base em cabeceiras? Tendo em vista que o 192 atende lá em Formosa, né, passa todas as instruções para chegar aqui. Como vai ser esse trabalho? Então, a população, ele liga, né, no 192, e a nossa central vai entrar em contato com cabeceiras e já vai dar toda a coordenada de como agir com esse paciente. Então, cabeceiras passa, vai até a casa do paciente, em contato com o médico, e o médico regulador, ele dá as coordenadas de como será o atendimento. Se esse paciente vai ser só um atendimento em casa ou se ele vai ter que ser levado ao hospital ou em casos também de grandes acidentes, a gente vai dar todo o apoio aqui para cabeceiras. Nossa base central hoje, ela conta com quatro viaturas, né, estamos com três USBs, que são as de suporte básico, e uma usa. E a gente tem, assim, uma gama de treinamentos, cursos, e está tudo aberto para cabeceiras. Então, hoje, cabeceiras está coberta com uma proteção a mais e um reforço para a segurança da saúde. Então, nós temos o aéreo disponível também. Cabeceiras está com todo o suporte, né, de saúde aí. É, fizemos uma parceria com o Estado, com o Governo Federal, e o município teve interesse, e a gente buscou. Quando eu vim em vice do TUDO em 2020, um dos compromissos nossos era aqui para a implantação do SAMU, que era uma luta que a gente já vinha construindo. E o TUDO adopou. Por isso, nós fizemos essa parceria, eu vim vice-prefeito, fomos eleitos, e devolver para o povo, que é do povo. Nossa, foi bom demais o SAMU chegar aí, né? Vai ser bom demais para nós todos, né? O momento é especial aqui. Bom demais. Vamos confirmar que é o jogo... Olá, camiseiras! Chama o SAMU! Olá, camiseiras!